Porcas, por acaso você sabe quantos ovos tem uma dúzia? Ih, não sei, viu professora? Muito bonito, né? Vê se presta mais atenção na aula, viu mocinho? Pode deixar, viu professora? Ah, será que eu posso fazer uma pergunta pra senhora também? Pergunta? Pode. A senhora sabe quantas tetas tem uma porca? Não. Viu professora? A senhora me pegou pelos ovos e eu te peguei pelas tetas.